Eu sou o Arthur e esse daqui é o Gabriel né? Fala aí Gabriel! Oi galera! Então a gente vai tá aqui jogando, deixa eu só colocar um pouquinho alto pra vocês escutarem Então a gente vai tentar invadir a casa da bruxa, não é? Tá, a gente já tá com os itens aqui, uma espada de madeira, não vai dar pra pegar uma de ferro, então dá, mas é porque a gente vai logo pra cima né? Então galera, a casa da bruxa é por aqui, lá está! Eu acho que ela tá dentro da casa, ela tá dentro da casa, beleza! Dentro da casa, agora a gente vai colocar as mãos aqui, peraí, deixa eu subir aqui Pai, eu subo, você coloca as escadas, não, eu coloco as escadas e você... Ai, tá muito difícil, peraí Socorro, eu tô me afogando Só falta a última Não! A bruxa tá falando, não sei o que ali Não, velho! Sobe aí nas escadas Eu não, eu não coloquei Ah, eu não acredito Pera, pera, eu tive uma ideia Pra ficar mais fácil Vou pegar um bloco de madeira E vou colocar ali Que é mais fácil, né galera? A bruxa tá ali dentro, nós vamos pegar ela de surpresa É, vamos ficar por casa Tá, coloquei, 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 coloquei Deu certinho, agora sobe Só que precisa quebrar isso Tenta aí quebrar Ai, socorro Meu Deus Galera, então vou fazer um desafio Vocês tem que deixar o like E se inscrever no canal Antes que eu pule na água 3, 2, 1 Deixa o like Tá bom? Obrigado Tá tudo mesmo daqui Tu já foi pra bruxa Meu Deus Eu vou conseguir Tô confiante Vou conseguir Consegui Tu foi morto por bruxa Usando magia Beleza galera Tô vendo aqui as coisas dela Acaba com ela Acaba com ela Que ela me matou Arthur Isso é agora É agora Caramba, você só tá em carro O que tu tá comendo? Nada Cadê essa bruxa? Ela tá lá embaixo Ai galera Tá difícil Tá difícil Ela tá jogando veneno Ela tá rindo Ah, tu tá rindo É Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai Ah 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 Obrigado.